E aí pessoal, beleza? Hunters Alfa na área, bora conseguir vários carros mod de graça do amigo? Bora lá então pessoal! E mais, bora conseguir talvez carro para você fazer dinheiro, aeronaves, tudo isso você encontra nas lives diárias aqui do canal Hunters Clan, todos os dias, 3 da tarde, tem live no canal Hunters Clan, no canal 2, tem live na parte da manhã, no canal 2, lives aleatórias, mas aqui nesse canal, live todo dia 3 horas da tarde. E outra coisa, independente das lives, você pode conseguir carros do amigo direto no nosso Discord, lá no nosso Discord, link na descrição, você pode conseguir carro do amigo, você pode conseguir ato 2, você pode conseguir Caio Périco, você pode fazer amigos, então aproveite, quer entrar no comando Hunters Clan? Tem a aba comandos no nosso Discord, com link de todos os comandos, mas você precisa ver as instruções para entrar, nessa mesma aba tem as instruções para você entrar, para você mandar o convite e ter o seu convite aceito. Então, vai na aba comandos, veja as instruções, clica no link e seja muito bem-vindo. Combinado? Eu quero aproveitar e pedir para vocês aquela força no canal com seu like nesse vídeo, e se você não for inscrito no canal ainda, por favor se inscreva aí, ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Passados os recados, bora assistir agora ao vídeo completo, como passar carro para o amigo. Bora lá então, pessoal! Exatamente, esse método, duplicar carro do amigo, porque o amigo não perde o carro, mas você consegue o carro para você, ou seja, o amigo te doa um veículo. Olha que demais, pessoal, e esse método é fácil, continua funcionando. Quem vai me ajudar, meu amigo Vitinho, muito obrigado pela ajuda, Vitinho, nós estamos numa sessão apenas por convite, e o Vitinho vai puxar o celular, vai jogar serviço rápido, atividade, queda de braço, amigos na sessão. Eu preciso ter uma boate, eu vou entrar lá na boate e vou até o elevador. Pessoal, quero aproveitar e pedir para vocês aquela força no canal com seu like nesse vídeo. E se você não for inscrito no canal ainda, por favor se inscreva e ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Eu preciso ter ou moto fágil ou veículo que eu não queira mais em qualquer garagem. Esses veículos eu vou utilizar para substituir pelos veículos novos que eu vou ganhar do meu amigo. Lembrando que meu amigo não perde os veículos dele. Fechou? Estou fazendo um Playstation 5, o método do Playstation 5 é um pouquinho diferente, porque primeiro eu vou clicar para entrar na sessão do meu amigo. Já o pessoal do Playstation 4 e Xbox vai vir aqui na porta do elevador, vai colocar na garagem 2, e vai lá na pare e deixar a tela da pare preparada para entrar na sessão do amigo. E aí vai clicar para entrar na garagem, na B2, em seguida botão PS duas vezes bem rápido, e clica para entrar na sessão do amigo e confirma os alertas. No meu caso, primeiro eu vou confirmar para entrar na sessão do amigo, em seguida aperto o X bem rápido para entrar no elevador e confirmo o alerta. Essa é a única diferença entre os dois, as plataformas, as duas plataformas. Vai dar uma bugada, meu minimapa vai sumir. Eu entrei na B1, porque não dava tempo de ir para B2, tá pessoal? Então eu entrei na B1. Vou sair da garagem e vou solicitar algum veículo da garagem B2, qualquer veículo da garagem B2. Vou pegar o carro, vou entrar na garagem B2, vai dar uma tela bugada, aperto o triângulo rapidamente para sair do carro. Na sequência, comete suicídio. Depois, você pode chamar o veículo gratuito, ou o veículo que você não queira mais, ou a moto Fágio, de qualquer garagem, exceto a garagem de motoclube. E o seu consenso de operações móvel pode estar cheio ou vazio. Eu vou pegar um carro de rua e vou dar um pulinho lá na localização. Quer fazer parte de algum comando HuntersClan? Vai lá no social clube, digita aí comandos HuntersClan. Peço um convite para entrar. Aguarde. O único comando restrito é o HuntersClanClube, que aí você tem que ser membro do clube no YouTube. Clique no botão embaixo do vídeo aí para ver quais são as condições, os benefícios para ser membro do clube, que é na realidade um apoiador. Venho até essa parede aqui e vou solicitar o meu senso de operações móvel. Praticamente todo mundo já sabe disso, mas esse método continua funcionando. Dessa vez, eu fiz o método utilizando o queda de braço, mas funciona também utilizando missão serviço titânico. Vou chamar o veículo pessoal do Com. Lá dentro tinha um carro gratuito, mas poderia ser de qualquer outra garagem. O método é massivo. Uma vez que eu buguei, é um carro atrás do outro, pessoal. Então aproveite mesmo, porque esse método continua funcionando. Não perca tempo. O meu amigo entra no carona comigo e aperta o botão Options e fica no menuzinho do botão Options. Reparem que para ele parece jogo pausado. Eu vou até o Com, coloco o Seta para a direita. O meu amigo vai ser expulso. Ele encosta lá no Com. Eu afasto o carro. Agora eu vou no personagem do modo história e cancelo o alerta. Vou até a bolinha azul. Clico para entrar sozinho. Vai dar uma tela preta. Vou novamente no personagem do modo história e cancelo o alerta. Até aparecer o alerta, né? Posso ir de novo no personagem do modo história. Que essa está para baixo e segura. E R3 para cima e solta. Os dois ao mesmo tempo. Cancelo o alerta. Vou até o carro do meu amigo. Aperto o triângulo para entrar. E automaticamente sou sugado para dentro do meu Com. Já com o meu carro novo. E o carro do amigo foi duplicado. Para continuar fazendo o método. Saio do Com. Vou chamar um outro veículo de uma outra garagem qualquer. Exceto o Garage Motoclube. O veículo que eu vou perder. Meu amigo vai chamar um novo veículo dele. Detalhe importante, pessoal. Agora o meu Com vai estar cheio, certo? Então quando eu for ali no Com e colocar a seta para a direita. Eu vou receber um alerta. E aí você vai poder confirmar esse alerta para substituir o veículo. Por isso que o veículo não pode ser de garagem de Motoclube. Fechou? O que vai acontecer? Na hora que eu substituir o veículo. O carro que está dentro do Com. Vai para a vaga do carro que eu chamei. Esse carro que eu acabei de chamar. Simples assim. Ele vai aparecer aqui perto. Apareceu do outro lado da rua. Vou até lá. Pessoal, por isso que eu digo. Glitch fácil, fácil, funcionando. Aproveite. Aproveite o quê? Já peço para vocês like no vídeo, pessoal. Porque o like de vocês ajuda muito na educação do canal. Muito obrigado mesmo. Quero lembrar ainda que toda quinta-feira, a partir de 5 horas da manhã. Tem live aqui no canal de atualização do GTA Online. Não perca as lives de atualização. E agora voltaram as lives diárias. Todo dia, às 3 horas da tarde, tem live aqui no canal. E no canal 2, tem live aleatória na parte da manhã. O Vitinho vai subir aqui na garupa comigo. Em seguida, ele aperta o botão Options de novo. Fica ali no menu Pausa. Eu vou até a traseira do com. Coloco seta para a direita. Ele já está no menu. Vai aparecer o alerta. Eu vou confirmar a substituição. O Vitinho é expulso da moto. Ele encosta na traseira lá do com. Eu afasto um pouquinho. Vou no personagem do modo história. Cancelo o alerta. Vai na bolinha azul. Clica para entrar sozinho. Vai no personagem do modo história. Cancelo o alerta. Talvez tenha que fazer isso algumas vezes. Ir no personagem do modo história e soltar. Até aparecer o alerta. Quando aparecer o alerta. Simplesmente você cancela. É seta para baixo e segura. E R3 para cima. E solta os dois ao mesmo tempo. Cancelo o alerta. Vai até o carro. E pronto. O pessoal sugado para dentro do com. Demais, né? É só continuar fazendo o método. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do glitch do vídeo. Muito obrigado por ter assistido. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? Beleza. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri